Olá pessoal como é que tá boa tarde a todos bom dia ou boa noite né para você que tá chegando aí independente do horário seja bem-vindo ao canal tá já começa esse vídeo aqui agradecendo aos inscritos até o momento pessoal muito obrigado aí pela força quem tá chegando agora a gente vai prestigiar esse vídeo já convida a se inscrever no canal certo fazer parte da família beleza seja bem-vindo o canal quem faz é vocês tá bom bom pessoal hoje eu vou falar pra vocês essa parecinha aqui que a de moeda de 100 cruzeiros de 1986 tá uma moedinha aqui essas moedinhas muito pequenininhas né são muito pequenas essas peças tá é uma moeda pessoal que é do novo padrão monetário certo da nova república ok tem a sua composição metálica que o aço inoxidável certo é uma moeda que ela é da segunda família do cruzeiro que foi aí de 1970 a 1986 ok e eu gosto de enfatizar né obviamente é importante se frisar que a primeira família do cruzeiro foi aí de 1942 a 1967 certo e aí vem a família do cruzeiro novo foi de 67 a 70 e a família dessa peça que foi de 70 a 1986 ok segunda família o cruzeiro do cruzeiro bom pessoal essa peça que ela traz aqui na parte do anverso que a parte da frente da moeda eu é o brasão das armas nacionais certo da república federativa do brasil ok na parte de baixo do brasão né na faixa vem o ano vem o a data aí da proclamação da república né 15 de novembro de 1889 gravado certo e ladeado aqui circulado por um colar de pérolas certo esses pontinhos vocês podem observar aí tá e aqui na parte do reverso né o disco brasil ao alto identificando o país de fabricação da peça número que representa o valor facial certo é mas sem né disco cruzeiros abaixo e abaixo do disco cruzeiros o ano gravado 1986 ok e também tudo isso em cima de um fundo liso sobrepondo né com um colar de pérolas também é ladeado aqui está circulando aqui os dados né da peça então pessoal essa essa pecinha né é nesse referido ano de 1986 foi um ano de transição tá formando que findou essa segunda família do cruzeiro tá e se iniciou aí a família do cruzado beleza então essa peça aqui ela teve uma quantidade de fabricação de 97 milhões 167 mil unidades certo foi aí a sétima maior tiragem da família tá bom dessas peças foram fabricados em 86 e essa família é composta pelas moedas de 10 cruzeiros 20 cruzeiros 50 cruzeiros cruzeiros essa daqui de 100 cruzeiros tá bom é a de 200 cruzeiros a de 500 cruzeiros um centavo cinco centavos 10 centavos 20 centavos 50 centavos um cruzado e cinco cruzados perfeito 13 moedas fabricadas nesse referido ano de 1986 certo essa moedinha aqui ela vem de uma série de duas que foram fabricadas duas moedas de 100 cruzeiros né apenas uma em 1985 e eu já trouxe aqui no no canal tá inclusive vou deixar aqui no card aqui em cima eu vou deixar aqui o o link do vídeo da outra moedinha que eu trouxe de 100 cruzeiros de 85 tá para quem tá chegando agora beleza e enfatizando é inscreva-se para fortalecer tá aí curta o vídeo tá bom não esqueça e vou e essa moeda aqui como eu falei duas séries né de 85 e essa de 86 certo apenas essas duas beleza e essa moeda aqui pessoal ela foi uma peça que ela foi aí de circulação normal tá é uma peça que ela que ela o bordo dela é liso o bordo dela que é a lateral dela acho que vocês conseguem ver aí né o bordinho dela que é liso tá é uma moeda é pequena como é pequenininha só é bem leve né 2.05 gramas de peso 17 né milímetros de tamanho certo de diâmetro e 1.49 de espessura certo então é é uma peça que deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes dela mas para vocês estarem observando com mais profundidade certo é interessante ver os detalhes de perto pronto como eu mostro falei para vocês tá aqui aqui vem aqui o símbolo das armas nacionais né aqui no centro um cruzeiro do sul certo ladeado aqui por estrelas tá bom espada aqui também né a data aqui comemorativa aqui né da proclamação da república 15 de novembro de 1889 e o colar de pérolas com esses pontinhos aqui certo símbolo das armas nacionais e aqui na parte aqui a parte do verso a parte da frente e aqui na parte do reverso como eu falei ainda que o disco brasil número que vale é bom valor facial disco cruzeiros o ano e também tudo circulado por um colar de pérolas aqui no fundo liso também certo então essa é uma pecinha que também não é tão difícil de estar conseguindo colocar na sua coleção certo é e fiquem atentos também é na análise dessa foi uma peça muito pequena é importante frisar que vocês utilizem a lupa é uma roupinha para estar aí observando os detalhes da peça certo pessoal porque essas peças a elas não é descartado a essas variantes né apesar de que essa pecinha de 100 cruzeiros 86 não tem registro de variantes nela mas é bom sempre ficar de olho não é porque você pode encontrar uma peça única tá bom então ela pode estar aí é tendo um valor aí considerado tá bom e para as moedas também que tenha as posições invertidas tá bom quando você for o padrão giro normal dela assim né e a parte e o símbolo das armas não vem aqui na posição normal mas vai ficar assim horizontal à esquerda ou vai ficar deitado assim horizontal à direita ou no giro não vai ficar assim na posição normal vai ficar assim virado de cabeça para baixo né que reverso invertido essas moedas também são muito procurados colecionadores e e o valor é acima de 100 reais sempre acima da pode ter certeza disso então pessoal já tocando fazendo ênfase a estocante da questão do valor vamos falar aqui dos valores dela só lembrando que o valor de catálogo apenas referencial só serve como base para negociações tá não é valor padrão então é essa peça aqui pessoal na condição de muito bem conservada que guarda acima de 70 por cento suas características originais de fabricação os melhores valores de catálogo pesquisei tá bom ela tá cotada aí a dois reais atualmente certo soberba que guarda acima de 90 por cento suas características ela tá cotada aí a cinco reais e a flor de cunho que aquela que guarda preserva todas as suas características originais de fabricação não foi tocada não circulou não tem nada riscos nada tá novinha né ela tá cotada aí a 10 reais flor de cunho flor de cunho excepcional que aquela que é certificada né que tem aí o estado de conservação igual ou superior ao ms 65 da escala sheldon duzentos reais certo mas há dois anos atrás um catálogo aí é colocou essa peça aqui é ela na condição de soberba ea 10 reais e na condição de flor de cunho 40 reais né muito diferente dos valores que eu acabei de falar para vocês soberba 5 e flor de cunho 10 então ela mbc nesse as dois anos atrás por esse catálogo tava cotada aí a 55 reais né 56 reais então por isso que eu falo é alterna muito valor de catálogo então se você tivesse considerar esses valores e que os valores só aumentariam né então você leva em conta mas esse valor maior que é de 5 10 e 40 respectivamente né mbc soberba e flor de cunho mas os valores menores que eu trouxe os valores atuais certo 25 e 10 respectivamente né com a certificada sendo 200 reais então pessoal esse é o vídeo de hoje tá repito ela não teve anomalias mas fique de olho nas suas peças tá bom inscreva-se aí no canal você que tá chegando quem já é inscrito muito obrigado tá bom até o próximo vídeo um grande abraço valeu é nóis tamo junto fui ói é só um grande abraço 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 ói é só um grande abraço